Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu quero fazer um vídeo com vocês, que eu gosto sempre de responder os comentários que vocês mandam aí nos vídeos. Tem tantos vídeos que tem no canal e vocês mandam suas dúvidas. Às vezes eu não consigo responder todos, porque são muitos, mas o que eu consegui fazer, eu consegui responder vocês. E nesse vídeo especial, eu quero aí tirar algumas dúvidas da galera que tem perguntado bastante sobre o AC Nitro 5, tem perguntado sobre o Legion, sobre memórias, sobre eletrônicos, enfim. A primeira pergunta quer dizer o seguinte, eu comprei um de 8GB, um pente de memória de 8GB, esse aqui é do vídeo do Lenovo Legion 5i, tá pessoal? Eu comprei um pente de 8GB porque estava mais barato, dá para eu expandir a memória RAM e deixar ela em voltinha? Então, me perguntaram aqui, e é o seguinte, o Legion 5i você consegue expandir a sua memória em até 32GB. Você pode colocar até aí 2 pentes de 16GB de RAM em Dual Channel, aí fica bem bacana. Essa é uma das características que eu gosto muito do Legion 5i, pessoal, porque ele permite você trocar tanto uma memória quanto a outra. Não é uma memória soldada na placa, viu Asus? Não é uma memória soldada na placa. A memória, ela é solta para você trocar aí, colocar um pente de 8GB, dois pentes de 8GB, dois pentes de 16GB e ela é permitida até 32GB, tá bom? A segunda pergunta é o seguinte, me perguntaram. Isso, pessoal, foi um vídeo também do Legion 5i que eu vi que uma das pessoas que estava assistindo o vídeo percebeu o seguinte. No vídeo do Legion 5i tinha uma barrinha ali do Windows que tinha alguns ícones e tal, deixou a barra de tarefas um pouco mais transparente. Eu vi isso em algum vídeo, aí eu achei interessante e a pergunta é a seguinte. Como colocou aqueles ícones embaixo do Windows, tipo iOS, que é o quê? Os ícones na parte de baixo e ali ficou a barrinha de tarefas um pouquinho mais transparente. Esse aí eu vou deixar aqui, acho que é o aplicativo que eu instalei, que eu baixei, se não me engano, foi na Microsoft Store, alguma coisa assim, e ele deixa a barrinha transparente. Então eu utilizo até hoje, é bem tranquilo e eu acho bem bonito, deixa realmente a barra de tarefas mais bonita. Onde você comprou as memórias? E quanto pagou? Estou fazendo lives e está travando, vale a pena colocar os 32GB? Essa pergunta é referente a um vídeo que eu fiz, que eu coloquei 32GB de RAM, porque eu coloquei 32GB e não 16GB. Então está me perguntando aqui onde que eu comprei as memórias. Eu vou deixar o link aqui das memórias embaixo, vocês podem clicar aí para comprar as memórias, se vocês tiverem interesse. Isso foram dois pins de 16GB, pessoal, dois pins de 16GB da HyperX. São memórias muito boas, inclusive eu já vendi esses Nitro 5 com os 32GB de RAM, eu podia ter tirado e colocado o pin de 8, né? Enfim, vendi com os 32GB de RAM e eu posso dizer que realmente fez muita diferença quando eu coloquei, passei de 8 para 32. Se o seu objetivo é fazer lives, compensa totalmente você passar de 8 para 32, até porque o OBS ou o software que você utiliza aí para fazer streaming, ele vai pegar muita memória do seu computador, do seu notebook. Então sim, eu acho que compensa você passar para 32, se caso você faça tarefas que demandam muita memória RAM, muita RAM. Agora, se você faz tarefas assim, por exemplo, um streaming ou streaming e joga, aí talvez pode pensar nos 32, mas acho que 16 está legal também para o ano de 2022. Como eu falo e reitero de novo, não canto de dizer, para 2022, talvez 2023, talvez 2024, 16GB de RAM está bacana. Mas se você quer pensar a longo prazo, daqui 4, 5 anos, como eu falei no vídeo desse Acer Nitro 5, estou falando de novo. Se você quer pensar a longo prazo, daqui uns 4, 5 anos, manter os 32GB de RAM e não precisar fazer upgrade nas memórias, acho que vale a pena você colocar os 32GB, se você streama também e joga ao mesmo tempo, acho que aí vale super a pena. E também faz muitos trabalhos, edição de vídeo, 4K, After Effects, enfim. Cara, eu queria um notebook desse, mas para jogos, mas tenho receio de comprar a versão de 4GB. Essa pergunta é referente ao Samsung Book, tá? As primeiras impressões que eu fiz do Samsung Book, com 8GB de RAM, 256GB de SSD e Core 3GB dessa primeira geração. Então, teve essa pergunta aqui. Queria um notebook mais para jogos, mas tenho receio de comprar a versão de 4GB e ficar muito lento ou ter algum problema. Já vi muita gente reclamando na net, o que você recomenda, já que não tem muito orçamento. Então, você que me perguntou aqui, é o seguinte, depende de quanto que é o seu orçamento. Suponho que o seu orçamento é R$2.500, tá? Acho que R$2.500. Os preços do notebook se abaixaram bastante, principalmente agora que a gente está chegando ali próximo da Black Friday, por isso que eu falo para vocês. Se você tem pressa, pessoal, está com muita pressa, está precisando comprar um notebook agora, compra, tá? Mas, eu sugiro vocês esperarem essa Black Friday, porque escrevam o que eu estou dizendo aí. O notebook Core 3 vai estar R$2.300, viliscando aí até uns R$1.900, eu digo para vocês. Se você quer pensar em jogos, na verdade esse notebook não é para jogos, ele é mais para tarefas mais básicas. Você acessa a internet, você lê um arquivo PDF, para trabalhos mais tranquilos da faculdade, mas nessa pegada mais office, nessa pegada mais de estudo. Agora, se você quer para jogos, eu não te recomendo bastante, tá? Mas, se ainda você quer jogar algum joguinho ali, talvez no low, um jogo bem simples, esses jogos FPS ali, que é bem mais tranquilos, e se você quer jogar tudo no mais baixo possível, aí eu te recomendo você ter, talvez, um 8GB de RAM, que é justamente essa versão que eu mostrei no vídeo, o 8GB de RAM e o 2.5.6. Mas, lembrando que ele não é voltado para jogos. Agora, com relação a 4GB, olha, eu posso dizer que 4GB, pessoal, para você que quer pensar, quer comprar um notebook aí para os próximos 3, 4 anos, eu acho que 4GB para 2022, ele já está começando a dar uma gargalada, você vai abrir o Chrome ali, você abre o Chrome, você abre o Office, você abre o PDF ali, ele já começa a dar umas gargaladas. Eu não recomendo você ter um notebook de 4GB de RAM, tá? Se a sua questão é o preço, espera mais um pouquinho, junta mais um pouquinho, e ali você compra um com 8GB de RAM. Essa versão do Samsung Book, desse notebook que eu falei aqui para vocês, com 8GB de RAM, 2.5.5 de SSD e o Core 3 de 11ª geração, ele vai estar ali, pessoal, girando entre R$2.600 até R$2.900, R$3.000, tá? Mas você consegue encontrar já versões com o Core 5 de 11ª, que é um Core 5 processador muito bom, ele consegue fazer muitas atividades, ele é muito boa, tá? Algumas até pesadinhas, edições de vídeos mais leves, aguenta o Photoshop 5, porque o i3 aguenta, então o i5 ele aguenta, porque sim, edições também mais tranquilas. Então, você vai encontrar ali entre R$2.600 até R$3.200, R$3.300 com o Core 5. Mas o Core 3 é um processador muito bom, mas eu digo para vocês, se você quer pensar, daqui 3, 4 anos, ter um notebook ainda para rodar legal, suas tarefas bacanas, atividades básicas, um notebook com 8GB é super bem-vindo, tá? Então, se você tem ali R$2.000, se você quer comprar um notebook e tem R$2.000, aí você vê uma promoção com 4GB de RAM, não vale. Espera mais um pouquinho, junta ali mais uns R$300, R$400, R$400, aí você beliscando, você consegue pegar uma promoção legal num notebook com 8GB de RAM, beleza? Então, espero que tenha respondido a sua pergunta, 4GB de RAM, não recomendo, porque vai começar a travar, até propriamente o Chrome, consome muita memória, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, clique no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal, pessoal, para que a gente possa crescer junto, para que nós podemos desenvolver juntos, e assim o canal possa ali, cada dia, ser mais notado. E sim, o canal sendo mais notado, eu vou oferecer mais vídeos para vocês, tendo mais suporte, tendo mais apoio, quem sabe, até um patrocínio algum dia, enfim. O mais importante é eu oferecer o conteúdo para vocês e responder as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.